O Aleph, camisa de número 21. Jogos importantes da Copa do Nordeste, que é o titular. Jovem lateral direito, está aí agora, tendo a oportunidade mais uma vez nessa equipe. Bambeia, não cai, prefere virar a jogada com o Aleph. Dominou do lado da grande área, Aleph levanta a cabeça, faz o cruzamento, vem o desvio para fora! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aleph está passando livre aqui na direita. Ele percebeu, rolou na beira do gramado para o Aleph, dominou do lado da grande área, levantou de cabeça, raspa a Gustavo. Gabriel Lacerda rouba para o Ceará. Tenta sair o Vozão, Aleph fecha a porta mais uma vez, não deixa ela passar. Ia carregando para o campo de ataque, Djalma recebe de primeira, deixa a jogada para o Resende. Aleph chega na bola para fazer o corte. Vem aí o Vozão, vem aí Nino, aqui pela direita, suspende na grande área. De cabeça mergulha, Aleph para fazer o corte, Rael vem para dominar. Bateu para a grande área, caiu o jogador do Bahia, o Atro diz que não houve pênalti, segue o lance, segue o Atlético no contra-ataque. Aleph vem pela direita com velocidade, tem gás, tem talento, passa Emerson aqui na direita, bola para ele, domina na beira do gramado, Aleph passa. Ed Leber na grande área, faz o passe na esquerda, tenta chegar o Ceará, Aleph fecha a porta na marcação. Ed Leber na grande área, faz o passe na esquerda, tenta chegar o Atlético no contra-ataque. Messias vira o jogo, Aleph sobe de cabeça, toca para fora. Marcelo... Bruno... Aleph... Emerson de primeira... O jogo na área, o Atlético não deu certo, este é Aleph, bonita finta, hein? Zaga da Unir, os jogadores da Unir, vai adiantar a marcação. Música... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.